Mãe, abre tua Bíblia por gentileza em Levíticos, capítulo 6, versículo 12 Glórias a Deus Levíticos, Levítico, capítulo 6, versículo 12 Louvado seja Deus Te agradecemos a Deus Amém Diz assim a palavra do Senhor O fogo sempre arderá sobre o altar Não se apagará Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã E sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente sobre o altar E jamais deverá ser apagado Aleluia Será que você pode repetir comigo? O fogo O fogo arderá O fogo arderá continuamente sobre o altar E não E não Jamais Jamais Deverá Será apagado Será apagado Será apagado Amém Vá e domínio Vai domine sobre tudo Hoje uma campanha Hoje uma campanha que fala sobre o Espírito Santo Pedimos muito a presença do Espírito Santo Infelizmente talvez O Espírito Santo está muito relacionado a barulho O Espírito Santo muitas vezes está muito relacionado É legal que eu gosto de brincar com isso Porque quando a gente fala O crente é do poder É do manto É porque o crente grita Porque o crente roda E o Espírito Santo está muito associado com isso O Espírito Santo está muito associado ao barulho que se faz E da trindade Uma coisa que me chama a atenção É que entre o Deus Pai Jesus Cristo E o Espírito Santo Ele é talvez o que menos conhecemos Sabemos muito sobre Deus Sabemos muito sobre Jesus E não sabemos o tanto quanto Sabemos desses dois Sabemos do Espírito Santo Porque nós falamos muito sobre Ele Mas lemos pouco sobre Ele Temos poucas experiências com Ele Por quê? Porque é algo que nós não vemos É algo que nós não estamos podendo apalpar Mas é algo que nós sentimos no nosso dia a dia Sentir a presença do Espírito Santo É algo que não tem preço Aleluia Eu acho lindo quando Jesus falou Eu enviarei um outro consolador O outro na mesma espécie Um outro semelhante a Ele O Espírito Santo nos dias de hoje Ele faz aquilo que Jesus faria Se estivesse aqui Querido Às vezes a gente não entende Por que a gente não vê Mas o Espírito Santo Ele faz hoje Na minha e na sua vida A mesma coisa que Jesus faria Se estivesse aqui em carne e osso Irmão Em nome de Jesus Cristo Receba o Espírito Santo Na tua vida Receba o Espírito Santo Na tua família Na tua casa Em nome de Jesus E esses dias eu ouvi um pastor ministrando E ele ministrava sobre o Espírito Santo E ele disse algo muito interessante Ele falava assim Que a impressão que dá Você já foi comprar um carro Eu ainda não tive o privilégio De comprar um carro zero Mas hoje quando você vai comprar um carro Você chega lá e fala assim Eu quero um carro assim Ele falou O carro é assim Tudo bem Mas tem coisas que são acessórios do carro Na minha cabeça irmão Tapete tem que vir no carro Mas hoje o tapete já virou acessório Tem até um vídeo engraçado no YouTube Que o cara fala Você quer com retrovisor ou sem retrovisor? Porque tudo isso já virou acessório E são coisas que deveriam já vir no carro E esse pregador dizia assim O Espírito Santo é mais ou menos parecido com isso Porque as pessoas Elas vêm na igreja Aceitam ao Senhor Jesus Como o Senhor das suas vidas Elas vêm na igreja Elas sabem que existe um Deus do céu Mas elas acham que o Espírito Santo É algo opcional Eu aceito a Jesus Como o Senhor da minha vida Eu aceito Eu sei que existe um Deus do céu Mas eu não quero o Espírito Santo Eu não quero ser um crente barulhento Eu não quero ser um crente Que fala a língua estranha Eu não quero ser um crente Que tem dons espirituais Eu quero apenas Eu acredito em Jesus Acredito em Deus Mas o Espírito Santo As pessoas enxergam o Espírito Santo Como se fosse algo opcional Como se fosse um tapete de carro Ó, eu tenho carro Mas eu não preciso do tapete Irmão, ou você aceita a trindade por completo Ou não tem como aceitar o Pai E não aceitar o Filho E não aceitar o Espírito Santo Querido, nós precisamos dessas três pessoas Na nossa vida Deus Pai Deus Filho E o Deus Espírito Santo O Espírito Santo, irmão Não é algo opcional O Espírito Santo, querido É Jesus Ainda hoje Na minha e na sua vida Quantos estão entendendo? Amém? Amém Querido, a questão é a seguinte A ordem aqui Levítico É um... Foi escrito para dar ordem aos sacerdotes Para dar uma ordem em relação às coisas Que tinham que acontecer no tabernáculo E no tabernáculo existe um altar E lá no tabernáculo ele fala o seguinte Ó Existe uma coisa aqui E essa ordem é uma ordem dada para os sacerdotes O fogo herderá sobre o altar Não se apagará Mas o sacerdote acenderá lenha nele todas as manhãs Vírgula E sobre ele colocará em ordem o holocausto Queimará a gordura das ofertas Aí ele fala O fogo herderá continuamente sobre o altar E não se apagará A responsabilidade Em deixar o fogo aceso É de quem? Do sacerdote Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado A responsabilidade em deixar o fogo aceso É sua É sua, irmãozinho Meu irmão, a responsabilidade em manter o fogo aceso É minha e sua A gente acha, irmão, que Deus que tem que mandar fogo do céu Deus manda isso Mas aqui a Bíblia fala o seguinte O fogo herderá sobre o altar A primeira coisa Só existe fogo E quando a Bíblia fala de fogo Fogo aponta para a palavra de Deus Fogo aponta para o poder de Deus E fogo aponta para o Espírito Santo O que ele está dizendo é o seguinte O poder de Deus A presença do Espírito Santo Ela vai herder na sua vida continuamente Mas tem um detalhe Qual é o detalhe? Precisa ter o altar Irmão, um tempo atrás Lá na igreja Dois jovens lá perguntaram para mim Viu? Mas na brincadeira Eles são jovens inteligentes E eles falaram assim Viu? Isso aqui é altar ou é palco? Aí eu fui irônico e disse Depende, pode ser palco Fui irônico Por quê? Porque infelizmente o altar está se tornando palco E quando o altar se torna palco Ele perde o respeito e o temor que deveria ter O altar E eu não falo apenas do altar da igreja Mas o altar da nossa vida Quando nós começamos a perder o temor ao altar do Senhor Quando nós começamos a perder o temor das nossas vidas Do pecado O pecado é indiferente A gente peca, peca, peca E pede perdão pelo pecado Como é que o fogo vai arder sobre as nossas vidas O altar deixou de existir Em Marcos No começo do Evangelho de Marcos Jesus dá uma ordem para os discípulos Jesus diz assim Todas as vezes Que a multidão me apertar A multidão me oprimir Nós temos que ter um barco preparado O barco preparado aponta para um altar O barco era a plataforma ministerial de Jesus O barco era onde Jesus subia para pregar a palavra de Deus O barco era onde Jesus subia e falava Ei, arrependa O reino de Deus está próximo Vamos para o céu O barco era a plataforma ministerial de Jesus E Jesus disse o seguinte Tenha sempre um barco preparado Tenha sempre um barco no jeito Porque quando eu me sentir oprimido Eu vou correr para o altar Querido, sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? Que quando você se sentir oprimido Querido, para onde você vai correr? Muitos quando se sentem oprimidos Correm para o Facebook Muitos quando se sentem oprimidos Correm para o Zap Mas eu te digo uma coisa Se você tiver o altar preparado É para lá que você vai correr Se você tiver o altar preparado É para lá que você vai, irmão Mas o problema é quando o altar não existe Quando o altar se torna algo que não existe Não tem mais importância Quando o altar deixa de existir É um problema sério Querido, o altar Como anda o altar da sua vida? Como anda o altar da sua família? Altares estão sendo quebrados Altares estão sendo destruídos E outras coisas estão sendo colocadas nesse altar Altares estão sendo quebrados E as pessoas não estão percebendo isso Altar aponta para temor Altar aponta para respeito Eu me lembro que quando eu era criança, irmão E eu quero tentar ensinar meus filhos desse jeito Irmão, minha mãe não deixava Acabava o culto A gente queria correr em cima do altar Minha mãe falava Não vai subir Minha mãe é meia porreta, tem hora Ela falava Não vai subir lá em cima Porque lá em cima não se sobra de qualquer jeito Eu aprendi isso Lá na igreja onde eu congrego Eu estou ensinando Eu ensinei dois jovenzinhos lá a tocar E eu ia de sábado da tarde lá As duas horas da tarde Tinha dia que eu gastava uma hora Eu não ensinava nada Mas ficava uma hora falando para eles Da importância de subir em cima do altar Pergunta para eles Vai lá Léo e Amandinha Vai lá Não é história de pregador não Está lá E todas as vezes Eu tinha a vez que eu gastava mais de uma hora Falava Não vamos fazer aula nenhuma hoje Hoje eu quero ensinar vocês O que é estar lá em cima Está em cima do altar É você ser um espelho Para quem está embaixo As pessoas olham Para as pessoas que estão em cima do altar E aqui querido É interessante que lá no Aqui no No tabernáculo Existia dois tipos de altar Qual é o primeiro altar? O altar que ficava do lado de fora Era o altar do sacrifício O altar do sacrifício Sabe que Olha que interessante Você chega no tabernáculo Tinha três partes Tinha a parte de fora do tabernáculo Tinha o lugar santo E o lugar santíssimo Que onde ficava A arca da aliança Mas lá fora Quando você chegava no tabernáculo Já tinha um altar te esperando E qual era o altar? O altar do sacrifício Ou o altar do holocausto Qual a importância do altar do holocausto O altar do holocausto Era onde as pessoas ofereciam Sacrifício Onde as pessoas levavam os animais E os animais eram oferecidos em sacrifício E o que isso quer dizer? O que isso aponta? Para o meu e para o seu pecado A gente chega na igreja, irmão Cheio de pecado Cheio de mania Cheio de coisa ruim A gente chega na igreja A primeira coisa que a gente tem que encontrar É o altar do holocausto O que é o altar do holocausto? O altar do holocausto Onde você vai colocar Todo o seu sacrifício O velho homem O velho homem Está aqui em cima Do altar do holocausto Porque O velho homem Ele tem que ser queimado Ele tem que ser destruído Por completo na minha Na sua vida Irmão Ah, irmão Eu lembro dos testemunhos De antigamente Oh, eu aceitei a Jesus E hoje eu não fumo mais Eu aceitei a Jesus E hoje eu não tomo mais Bebida alcoólica Eu aceitei a Jesus E hoje eu não falo mais palavrão Hoje os testemunhos são assim Ei Eu aceitei Jesus E eu comprei um carro Eu aceitei Jesus E eu comprei uma casa Ei, irmão O altar do holocausto É lugar de deixar coisas Para ser queimada Querido, coloque a tua vida No altar do holocausto E queime o velho homem Deixa o velho homem queimar Era o lado exterior Do tabernáculo E nós chegávamos lá E colocavamos o O nosso animalzinho Aquilo que a gente veio oferecer Aí quando você entrava Olha como é interessante Nada é por acaso Primeiro Eu sacrifico o velho homem Na parte externa do tabernáculo Aí eu dou um passo Eu entro para dentro do tabernáculo O lugar santo O lugar santo É onde o sacerdote E tinha mais um altar No lugar santo Que é o altar do incenso Olha que interessante No altar do holocausto Eu mato o velho homem No altar do incenso Eu adoro ao meu Deus Irmão Eclesiastes capítulo 10 Fala da história De um perfumista Fala que um perfumista Fez um perfume E de repente Uma mosca morta Cai dentro do perfume E a Bíblia fala Que todo o perfume Que ele fez Acabou Por quê? Se desfez Por quê? A mosca morta Que ele está falando É aquela varejeira Você já viu aquela varejeira? Todo um trabalho Durante todo o dia Os perfumes Eram feitos De forma artesanal Daí de repente Uma mosca Ele perdeu Toda a essência Daquele perfume Porque uma mosca Caiu dentro Do perfume Que ele estava fazendo A mosca Aponta para o diabo A Bíblia fala Chama Chama O diabo De mosca perversa De mosca fedida Então aquela mosca Quando ela cai Dentro do perfume Ela coloca em xeque Toda a adoração Que aquele homem Estava preparando Que o perfumista Estava preparando O altar do holocausto É esse lugar É o lugar Onde a gente chega E oferece O nosso perfume Ao Senhor Jesus Só que se nós Não tomarmos Cuidado Uma mosca Pode vir E de repente Cair no seu perfume E comprometer Toda a sua Adoração E aí? Deus nos trouxe aqui Irmão Para uma coisa Para colocar em ordem O altar da nossa vida Irmão Só existe fogo Se existir altar E só existe fogo Se o altar Meu irmão Estiver em ordem Querido Em nome de Jesus O altar do holocausto Eu não poderia Oferecer incenso E no altar do incenso Eu não posso Oferecer holocausto Cada altar Tem a sua finalidade O altar do incenso Aponta para a adoração Aponta para Senhor Eu te amo Senhor Eu não vivo Sem a tua presença Senhor É tudo na minha vida Irmão Como anda o altar do incenso Na tua vida Como anda a adoração Como está a adoração Que você tem entregado a Deus Será que não caiu uma mosca aí E está colocando em xeque Toda a adoração Que você tem preparado Irmão É momento de fechar isso Para mosca nenhuma Cair aí dentro Para não colocar em xeque A Bíblia fala Não dê lugar ao diabo Não devemos dar lugar ao diabo Querido Mas a Bíblia fala aí Encha-se com o Espírito Santo Querido Em nome de Jesus Existe um vazio Dentro de mim E de você E esse vazio Deve ser preenchido Com o quê? Com o diabo Ou com Deus Ou você enche esse vazio Com o diabo Não deslugará o diabo Não deixe ele entrar Ou a Bíblia fala E não os embriagueis com o vinho Mas enchei-vos Do Espírito Santo As brechas O erro desse perfumista Irmão Foi ter deixado uma brecha O erro desse perfumista Foi ter deixado Meu irmão Um mosquitinho Um mosquitinho Não precisa de um buraco Um mosquitinho Precisa apenas de um De uma brechinha pequena Para entrar Querido Feche os buracos Nessa noite Tape esses buracos Nessa noite Para que a tua adoração Chegue até os céus Com a aroma suave E agradável ao Senhor Querido O altar Olha o que ele fala Sobre o altar O altar O fogo do altar Não se apagará Mas o sacerdote Acenderá lenha Nele todas as manhãs E sobre ele Colocará em ordem O holocausto Querido O altar Precisa estar em Ordem O altar Não pode estar Bagunçado O altar Da minha Da sua Meu irmão Uma vez eu fui viajar Fui lá no Mato Grosso do Sul E lá no Mato Grosso do Sul Eu fiquei escandalizado Com o negócio Que eu ouvi lá Eu andei em muitas fazendas lá E sabe o que eu vi Nas fazendas lá? Não se escandaliza? Não Em cima da geladeira Tinha a toalhinha Do apóstolo Só que em cima da toalhinha Tinha a imagem De uma referida santa Meu Deus Mas que altar Não é maluco É esse? O altar é o da toalhinha Ou é o da imagem? O altar muitas das vezes Na nossa vida está assim O altar não tem identidade A gente olha para o altar E não sabe identificar Se aquele Qual que altar é esse? Que altar que é esse aí? Que altar que é esse negócio? Querido Naquele tempo Eles tinham que oferecer animais Em cima do altar Mas hoje A Bíblia fala Romanos capítulo 12 Que nós devemos apresentar a Deus O nosso Corpo A nossa vida E isso deve ser como Culto racional Apresenteis o vosso corpo Como santo Puro E agradável Ao Senhor Que é o vosso culto Racional Naquela época Tem um pregador E um pregador dizendo Ele está falando automaticamente De sacrificar coisas O nosso erro É achar que a gente Vem para a igreja Para querer receber Quando a gente Vem para a igreja A gente vem para entregar Entregar o quê? Entregar a minha vida Sobre o altar Entregar a minha adoração Querida Em nome de Jesus Entenda isso Entenda isso Agora presta atenção Agora presta atenção Altar Fogo Repita comigo Altar do holocausto Altar do incenso Altar do incenso Para você gravar Então o altar do holocausto Onde a gente colocava O sacrifício O altar do incenso Onde a gente Adorava assim Onde o sacerdote Adorava a Deus Agora presta atenção O altar Sem sacrifício Não vale de nada E o sacrifício Sem o altar Também não tem valor Porque o sacrifício Tem que estar em cima do altar E o sacrifício Sem fogo Piorou O sacrifício Precisa de fogo E o fogo Precisa do altar E do sacrifício Agora o livro Aqui nós lemos Levítico Ele fala sobre Dois tipos de oferta Eu quero compartilhar Isso com você Levítico Capítulo 1 Versículo 13 Fala assim Levítico 1 13 Ó O homem Lavará as vísceras Com água Bem como as patas E o sacerdote Oferecerá Tudo E o queimará Sobre o altar Esse holocausto Será uma oferta Queimada De aroma Agradável Perante Ao Senhor Essa oferta Ela é chamada De oferta Queimada O que é Oferta Queimada Dependendo Da oferta Você não podia Colocar a parte Interna Do animal Você tinha que tirar Às vezes Alguma parte De dentro Do animal Ou às vezes Algumas partes Só do animal Mas não era O animal inteiro Essa oferta é diferente Porque essa oferta Fala que Tudo Que existia no animal As vísceras Toda a parte Interna do animal Tinham que ser colocadas Sobre o altar Então Essa oferta Só tem um segredo A oferta Tinha que estar limpa Olha aí Lavará As ofertas As vísceras Com água Bem como as patas E o sacerdote Oferecerá Tudo O que isso quer dizer? Que não tem como Colocar A oferta Queimada Não tem como Colocar Somente partes Sobre o altar Toda a nossa vida Tem que ser colocada Sobre o altar Os seus sentimentos Tem que ser colocados Sobre o altar O teu coração A tua alma O teu espírito O teu corpo Tem que ser colocado Sobre o altar O que diz 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 O vosso Deus de paz O vosso Deus de paz O santificará em tudo E o vosso corpo Alma E espírito Sejam conservados Irrepreensíveis Para a volta Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Essa oferta Aponta para nós Como um todo O problema Irmão É que Se a gente Vem para a igreja Acontece o seguinte Eu estou com um problema Financeiro Então eu vou colocar A minha vida financeira Sobre o altar Eu estou com um problema No meu casamento Então eu vou colocar O meu casamento Não irmão Essa oferta fala Que você tem que colocar tudo Coloque a tua vida financeira Sobre o altar Mas coloca o teu casamento Também sobre o altar Ei, a tua família Está tudo bem? Ah, está tudo bem Mas coloque ela Sobre o altar Ah, eu estou passando Um problema no meu emprego Tá? Coloque ele Sobre o altar Coloca tudo no altar Nessa noite Irmão, Deus me trouxe aqui Para chamar a tua atenção Irmão Porque não podemos Colocar parte de coisas Deus nos fez completo Coloque o seu pé Coloque a sua coxa Coloque a sua barriguinha Coloque a sua mão Coloque tudo sobre O altar do Senhor Segunda oferta Essa aqui também é interessante Levíticos capítulo 2 Fala de a oferta de manjares Essa oferta Ela continha Azeite Trigo E farinha E aí tem um detalhe Ele fala assim Que nessa oferta Tinha que ser colocado sal Então, ó Essa oferta Era uma mistura Então, ó Eu coloco Trigo Azeite E farinha E coloco um pouco De sal Aí tem um outro detalhe Essa oferta Não pode ter fermento Irmão, desde naquela época O povo já era esperto Viu? O que isso quer dizer? Ó Tá aqui o trigo Tá aqui o azeite Tá aqui a farinha Ah O sal Tá aqui o sal também Hum, olha Tem um pouquinho De fermento aqui Vamos usar esse fermento Aí O que ele faz com o fermento? Coloca o fermento aqui E aí Aquilo cresce E fica maior Do que aparenta Ter Fica maior Do que realmente Era pra ter sido O fermento O fermento aponta Pra Aparência Eu quero mostrar Uma massa grande Mas na verdade Não era pra essa massa Ser grande Essa massa tinha que ter Apenas farinha Trigo Sal E azeite Só que ele coloca O fermento Pra aquilo parecer Maior do que realmente É Irmão Sobre o altar do Senhor Não dá pra fazer isso Porque quando a gente Tá sobre o altar do Senhor Meu irmão Não dá pra querer Mostrar aquilo que eu não sou Quando eu tô No altar do Senhor Irmão Quando a gente tá No altar do Senhor E é por isso Que a gente tem que ter Temor sobre o altar E eu não tô falando Meu irmão Só desse altar Não tô falando Do altar da minha E da tua casa Eu cresci Vendo a minha mãe Sentada Num sofazinho preto Todo santo dia Orando E lendo a Bíblia Naquele sofá Eu canso De todo sábado De manhã Ver a minha esposa Ajoelhada Na sala Da minha casa Orando Lá no sofazinho Esse é o altar Provendo fruto Eu não tenho mais vontade De estar na igreja A minha vida com Deus Ela tá declinando Eu falei Aí que tá o erro Deus nos chamou Pra se relacionar Pra depois trabalhar Você se preocupar Você se preocupou primeiro Com o trabalho Pra depois se preocupar Com o relacionamento Você se preocupou primeiro Em colocar o fermento Na tua oferta Pra mostrar Aquilo que você não era Pra subir em cima De um altar E querer fazer Um show Pra querer subir Em cima do altar E mostrar aquilo Que você não é Querido O fermento Uma hora tem que sair Da nossa oferta Querido Talvez você tá colocando O fermento Na tua vida Irmão Nós não somos Super heróis Nós somos pessoas Que temos falhas Temos pessoas Que tem defeitos Mas o Espírito Santo De Deus Que está aqui Querido Ele quer remover Todo o fermento Da nossa vida Ele quer remover Querido Toda mistura Que faz parecer Aquilo que não é Ser Querido Nós vamos ser Aquilo que Deus Nos chamou pra ser Não se apegue a isso Deixa eu falar comigo Vamos tirar O fermento E colocar O sal É isso aí irmão Aleluia Sal Aponta Para a fidelidade Comunhão Sal Aponta Para a lealdade Deus está A procura Desse tipo De gente A Bíblia fala Que Deus Procura Os fiéis Da terra Deus está Procurando Pessoas fiéis Deus está Procurando Pessoas Que tem Fidelidade Aí olha Que interessante Ele fala Assim 6.13 6.12 E sobre ele Todas as manhãs Colocará Lenha Fala comigo Lenha O altar Precisa De Lenha E é Todas as manhãs A Bíblia fala Que todas as manhãs O sacerdote Colocava Lenha Pro fogo Não Apagar Sabe qual É o problema Nosso Irmão Quando a gente Começa A fazer Alguma coisa A gente Quer fazer De uma vez Só O cara Nunca leu A Bíblia Na vida Ele fala Vou começar A ler Vou ler Uma hora Por dia Irmão Não lia Nem dez minutos Você acha Que vai ler Uma hora Vai ler Um dia Irmão Não vai ler Mais de Dois Três Dias Começa Devagar A Bíblia fala Para a gente Não desprezar O dia Das coisas Pequenas Então Começa Devagarzinho Começa Com uma Coisinha Pequena Para que Aquilo Vai crescendo Dentro de Você Eu acho Bonito Quando a gente Vem pregar Em determinadas Igrejas E a gente Vê Os mesmos Rostos As mesmas Pessoas É sinal De que as Pessoas Estão Ali Dia a Dia Colocando Lenha Colocando Lenha Para o fogo Não apagar Aleluia Quantas pessoas Iniciaram Esse ano Irmão Com fogarel Você já viu Quando acende Uma churrasqueira Irmão Você acende Aquela churrasqueira Que benção Aí aquele fogo Sobe Lá em cima Só que se você Não prestar atenção Aquele fogo Vai apagando Vai apagando Vai apagando E você nem vê Quantas pessoas Iniciaram Um ano Dizendo Esse ano Vai ser diferente E já estão Desanimadas Já estão paradas Quantas pessoas Iniciaram Um ano Dizendo E esse ano As coisas Vão acontecer Mas com o passar do tempo Não fizeram acontecer Porque a responsabilidade É do sacerdote A responsabilidade É minha E sua A Bíblia fala Que Deus nos escolheu Para ser sacerdócio real Você é o sacerdote Querido Eu me preocupo Com a minha casa Eu sou um sacerdote Na minha casa Eu oro Pela minha casa Eu me preocupo Com a espiritualidade Da minha esposa Eu me preocupo Com o altar dela Eu me preocupo Com o meu altar Todos os dias Eu tenho que colocar Lenha sobre o altar O que é lenha? Lenha é santificação Lenha é oração Lenha é consagração Lenha é jejum Lenha é se relacionar Com o próximo Lenha Lenha é tudo aquilo Que nos aproxima De Deus Lenha é vir na igreja Num dia chuvoso Lenha Lenha é tudo aquilo Que faz o fogo Não se apagar Você tem colocado lenha aí? Tem colocado lenha aí, irmão? Tem colocado lenha aí? Lenha é oração Lenha é jejum Lenha é consagração Irmão, talvez está faltando Um pouquinho de lenha Nessa fogueira, irmão Em nome de Jesus Não deixe essa lenha Faltar, não, irmão Não deixe a lenha Faltar na sua vida Porque é a lenha Que vai trazer fogo Para esse lugar Lenha Todas as manhãs E sobre ele Colocar em ordem O holocausto E sobre ele Queimará as gorduras Das ofertas pacíficas Você coloca de pé Por gentileza E sobre ele E sobre ele Obrigado.